Nas horas de Deus, amém, Pai, Filho, Espírito Santo Ansioso queria te ver e te falar O que há em mim já não podia Me decidi, Senhor Porque quero rasgar meu vinte e te mostrar Meu coração, tudo que eu tenho e sou E com mais que me fazem não vou desistir Eu sei que nada sou, por isso estou aqui Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu, sou bondade amada no mar Quanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes encontrou saudade em teu lugar Mas ao nível na estrada longe voltar O saldo se alegrou e foi correndo me encontrar Não me perguntou por onde eu andei 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 E com mais que me falem não vou desistir Eu sei que nada sou, por isso estou aqui Eu sei que nada sou, por isso estou aqui Não me perguntou por onde eu andei 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 Mas olhando em meus olhos Só me senti minha voz A gente beija É É É Minha mãe É Uma 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 Agradecemos todos os presenhos pela participação em nosso país e convidamos a todos agora para o evento. Agradecemos todos os presenhos pela participação em nosso país e convidamos a todos nós.